Bom, o MG Record noticiou o caso de um almoço em família no Vale do Aço que terminou em briga. Um encontro entre parentes que deveria ter calmaria e tranquilidade teve um fim com uma irmã agredida e a mãe mordida. E aconteceu de novo, só que dessa vez em Governador Valadares. Na madrugada de hoje, um homem de 24 anos foi preso pela suspeita de agredir uma idosa que tem 79 anos. Esse caso fica pior ao saber do grau de parentesco entre os dois, neto e avó. Ele estaria sob efeito de droga, mas segundo a PM, o homem já teria feito isso outras vezes. O sargento da PM, Adebaldo Gomes, conta como foi essa prisão. Estamos no local, depois de ser acionado pela vítima. Ele, durante a madrugada, sob efeito de drogas, ele chegou bastante agressivo. A casa da residência da avó dele, a vítima, e logo em seguida ele evadiu. Aí por volta das 06 horas da manhã, ele retornou ao local, a casa da avó, e sob efeito de substância entorpecente, ele quebrou o vidro da porta de entrada da residência. Estava bem agressivo e, diante disso, desse dano, nós conduzimos ele até a delegacia da Polícia Civil, a qual foi apresentada para o delegado. Ele já é reincidente nessa prática, foi repassado também ao delegado e acredito que vai ser tomada as providências. Tchau!